E agora chegou o momento que eu queria cantar canções da sua história. Uma honra pra mim. Quero cantar canções da sua história. Uma honra pra mim saber que você me ouviu e dedicou o seu tempo pra ouvir e aprender algumas coisas. Eu só selecionei duas porque seriam várias. Sim. São várias. Vou viver intensamente essas duas canções que você preparou pra mim aqui. Mostra aí, mostra como é que ficou a canção. Vamos embora, solta aí. Opa! Segura! Ô! Fertão! Batista, que maravilha, garoto! Para o Vitor Budemberg, se liga aí, garoto! Dona Ramírez, vamos embora! Que bom? Depois de você, não amei ninguém. O meu coração, sempre ficou você. Vem que estou aqui, eu quero te abraçar, te dar o meu amor. Dizer que ainda estou apaixonado por você. Amor, 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 amor. Amor, amo você Amor, amo você Bonito garoto Comigo que eu te quero Me ame como antiga Em ti me tomando um beijo gostoso Naqueles que me deixam quente Tô aqui pegando fofo Insediado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você Batista, vai, vim lá Amor, amo você 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 Amor, amo você